Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLândia, mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos ao Café com Maki, e novamente temos o prazer de estar aqui com o Dark do Laboratório de Zao. Fala Dark, seja muito bem-vindo. Yo! E aí pessoal, tudo bem? Que saudades de vocês, hein? Tô aqui novamente com o Maki, pra estar discutindo uns temas muito legais pra vocês. É isso aí, quase um mês sem a gente tomar um café, mas agora vamos retomar a ativa. E hoje galera, a gente queria falar um pouco aí sobre os Smurfs do League of Legends. Você com certeza já encontrou com eles, você consegue identificar, é muito claro. E eu acho que a gente podia até falar um pouco sobre manipulação de MMR, que é uma coisa que eu também julgo um pouco complicada. Então acompanha esse vídeo, eu gostei de pedir pra você dar uma passada lá no canal do Dark do Laboratório de Zao. O primeiro link aqui na descrição é o canal dele, vamos dar uma força pra esse grande parceiro. E se vocês quiserem ver algum tema, alguma coisa que a gente discuta aqui no canal, por favor, coloque aí nos comentários. Então Dark, vamos começar pelo básico. O que é um Smurf, Dark? Explica pra mim. Então, o Smurf, né, não é aquele bichinho azul lá que o pessoal faz piada, né? Muitas pessoas fazem piada com o bichinho azul, que é o desenho, né? O Smurf é uma pessoa que tava jogando, chegou no nível 30, conseguiu o elo dele, cansou e resolveu criar uma conta pra jogar do zero. Às vezes a pessoa cria uma conta Smurf porque ela quer começar do zero mesmo, né? E aprender uma nova role. E muitas vezes a pessoa cria uma conta Smurf porque ela quer estompar as pessoas de nível baixo. E isso acontece muito, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter jogado contra um cara que era aquele desafiante, tava na conta Smurf, chegou, estompou, passou por cima na partida, né? Por um lado é bom que a gente tenha acesso a jogadores melhores e a gente pode estar aprendendo coisas com esses jogadores. Mas por outro lado é muito frustrante. Às vezes você tá na sua MD3 pra passar pro Prata 2 e aí você acaba jogando com um cara que é do Platina e tá brincando lá no seu elo, né? Isso é muito chato e acontece demais. E o que você acha, por exemplo, que motiva mais a pessoa a criar a conta Smurf? É porque de repente ela fez uma série ruim, tá perdendo, tá frustrado, fala, agora então eu vou pegar, vou fazer uma conta nível baixo, vou pegar quem tá iniciando e vou querer surrar essas pessoas. Seria algum sentimento assim, tipo, de esvaziar um pouco da revolta interna? O que levaria? Porque assim, a gente tem a conta, a gente vai upando nível, a gente busca as caixas, aí eu vou pegar o meu tempo de jogo que é limitado pra criar uma outra conta. O que você acha, assim, que motiva mais a pessoa a tá fazendo a conta Smurf? Então, Mike, eu acredito assim, a pessoa que faz uma conta Smurf, ela tem várias questões internas, por exemplo, uma delas pode ser a questão da insegurança, né? Ela pode se sentir insegura pra testar uma coisa nova, então ele chegou lá no ouro, digamos que ele chegou no ouro 5, então ele conquistou a vida dele. Agora ele não consegue mais jogar, e eu já passei por isso, imagino que muitas pessoas já passaram por isso também. É você chegar naquele elo que você tinha em mente, por exemplo, você tá no prata a vida toda e você fala, cara, o ouro deve ser a maior coisa do mundo. Aí quando você pega o ouro, aí fica aquele sentimento negativo de, ir, será que eu vou cair? Será que eu posso testar uma coisa diferente? Será que eu posso jogar com uma coisa diferente, né? Aí começa a gerar essa dúvida sem certeza, e aí surge a Smurf como uma solução pra isso, porque na Smurf é a mesma coisa que o jogo, porque muitas pessoas entram no jogo porque elas têm problemas na vida real, e elas acabam vindo pro jogo porque é como se fosse uma máscara. E a Smurf é uma máscara pra essa máscara, entendeu? Então isso mostra também que as pessoas que vão pro jogo porque elas estão fugindo de algo, elas vão acabar fugindo de algo do jogo também, criando outras contas por causa disso. E por outro lado, tem aquelas pessoas que elas querem partidas fáceis, né? E o jogo não vai dar sempre partida fácil pra ela. Às vezes a pessoa não aceita que ela pode perder, às vezes ela não aceita que tem pessoas que jogam bem ou que jogam melhor que ela. E aí ela vai jogando numa conta até chegar num nível de jogo que ela perde e vai pra outra conta, certo? E isso eu falo pra você porque eu tinha um amigo que ele pensava exatamente assim. Ele não queria partida difícil, ele só queria vencer, vencer, vencer e jogar contra pessoas fáceis. Aí ele criava uma conta Smurf, aí chegava nas partidas difíceis, ele parava, criava outra conta. Ele criou 600 contas assim, pra você ter noção. Então, ó, analisando desse ângulo, Dark, você tá buscando as partidas mais fáceis. Digamos que você procure essa ótica, você chega num determinado momento que você encontra uma barreira e você foge dela, você tá, de uma certa forma, delimitando o seu crescimento. Ou você acha que eu tô errado? Você tá completamente certo, Mac. Porque o cara que ele tá, por exemplo, ele tá treinando, ele tá melhorando, ele tá subindo, isso é o progresso dele. Só que aí ele acaba chegando num ponto de estresse que ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue lidar com aquela partida, ele não consegue ter segurança pra julgar. Às vezes ele acha que ele não merece estar ali, que ele subiu por sorte. E ele não consegue se lidar muito bem com esse sentimento. E pra você ver o fenômeno da conta Smurf. Esse fenômeno, né, muitas pessoas falam que League of Legends é fácil fazer Smurf porque é um jogo de graça. Aí eu falo pra você, não é fácil, porque você tem que upar até o nível 30, pô. Eu fiz uma conta há pouco tempo atrás, porque eu tava querendo fazer uma série nova no canal, né, com ela. Falando sobre as novas runas. E essa conta, pra você ter noção, demorei uns 2, 3 meses pra upar até o nível 30, eu desisti dela várias vezes. Entendeu? E você pega, por exemplo, o Overwatch. O preço de um jogo do Overwatch é caríssimo. E tem muitas pessoas que usam Smurf no Overwatch. Tem muitas pessoas que usam Smurf no Counter-Strike, que também é um jogo pago. Então não existe isso, né, de, ah, é fácil, é difícil fazer Smurf. O pessoal que vai fazer Smurf, ele vai fazer independente do que aconteça. Então, galera, ó, fica esse primeiro nosso grande recado aí. Dá uma analisada, às vezes, o tempo que você gastaria o Panama contra o Smurf, buscando ali partidas fáceis. Entre aspas, você poderia estar assistindo vídeos aí, por exemplo, do Laboratório de Zal, pra você estar se aprimorando, pra você estar aprendendo mais e assim superar aquela barreira, pra que cada vez você caminhe pra frente. Então você tem que tomar cuidado pra você mesmo não estar se treinando. Seria, assim, meio que um tiro no pé. Agora também, né, Dark, a gente queria só falar um pouquinho sobre essas mudanças que tá pra chegar no Law. Então, aparentemente, vai ter ali a possibilidade de você jogar em outras roles ali, a partir da S9, né, na donna da temporada. A Riot já fez uma prévia pra gente, e eu enxergo isso como muito positivo. Você acha que essa mudança, meio que de elo por rota, vai dar uma tendência a diminuir um pouco o Smurf? Então, agora a Riot, ela tá fazendo uma caçada aos Smurfs, né? Ela quer que diminua, pelo menos, ela não consegue proibir. É impossível você proibir um Smurf, porque você não tem como provar que aquela pessoa, né, ela tá jogando ali. E mesmo que ela esteja jogando no mesmo computador, no mesmo IP, você não tem como provar que é ela que tá jogando, não é o irmão, não é o pai, não é a mãe, né? Então, não tem como você limitar a Smurf. A Smurf, é impossível você pegar e lidar com ela. Porém, você pode criar situações onde a pessoa não se sinta tão inclinada a fazer Smurf. E por que a Riot, ela tá começando a limitar as Smurfs agora? Porque a Riot, ela vai lançar, né, esse sistema Clash de Teamfight, Teamfight não, de lutas de time, né, que são torneios oficiais mesmo. E ele vai seguir o formato competitivo, as pessoas vão juntar 5 pessoas, vão jogar, é algo sério, a Riot quer que isso vá pra frente, ela tá se esforçando muito pra isso acontecer. E como é que faz? Imagina, você vai jogar com seus amigos prata, você vai jogar com seus amigos bronze e tem um cara que tá Smurfando lá. E aí? Aí complica a competitividade, né? Porque a ideia do Clash não é você ter torneio só pro pessoal de nível alto, porque hoje em dia você tá no Platina, você tá no Diamante, você já deve ter se acostumado a jogar torneio, né? Porque tem muitos torneios pra esse pessoal, mas o pessoal que tá no bronze, no prata, como que eles vão saber o que é jogar um torneio? Eles não vão, por quê? Porque eles têm que subir muito e às vezes passa longe, né, do limite daquele jogador. E aí o que que acontece? O Clash vem justamente, né, pra jogador prata, pra jogador bronze, tá podendo experienciar também, né, o que o pessoal joga LOL, porque LOL é um jogo competitivo. Se você não tá vendo a parte competitiva completa, então você não tá tendo a experiência completa do jogo. E aí você entra lá com seu time prata, e aí entra com um time com Smurf de diamante que tá no prata por algum motivo, só pra fazer essa partida. Pronto, acabou o jogo e aí não tem graça nenhuma, né? E como que você acha que vai funcionar em relação a isso, né? Eu sei que realmente não tem como controlar, igual você falou, não tem como saber se no PC é seu pai, se é o irmão, se é a irmã, se é alguém que tá jogando, mas a Riot, ela tá preocupada com os Smurfs. Como que será? Você acha que vai ter um momento realmente que, por exemplo, só a galera do Bronze vai conseguir fazer um campeonato entre elas? Enfim, qual a sua opinião, sua visão sobre isso? Então, a gente tem debatido bastante isso, inclusive com os Rioters, e pelo visto, né, a Riot, ela tá com a ideia de, por exemplo, eles não vão proibir, mas eles vão diminuir o acesso, né, diminuir a chance da pessoa fazer isso. E como que vai ser? Primeira coisa, você vai ter que vincular a sua conta a um celular. Então, pra você jogar, por exemplo, o modo de torneio, você vai ter que vincular a sua conta a um celular. Obviamente, isso não é impossível de conseguir fazer vários celulares pra fazer várias contas, né? Eu mesmo tenho dois chips, então eu posso fazer isso. Mas, isso dificulta. Não fica mais aquela coisa escancarada, sabe? Porque uma coisa que faz a pessoa não fazer um Smurf é justamente o fato de ter que ocupar o nível 30, ter que passar por aquele processo de comprar vários campeões pra você estar jogando ranked. Então, não é algo que você estala o dedo e pronto, você já tá jogando. Por outro lado, né, agora com o Clash, vai ter uma coisa interessante, que é justamente você vai ganhar prêmios quando você vencer no Clash. Então, é a mesma coisa que você jogar a LoL e ganhar a ponta de liga, mas só que agora você vai ganhar coisas. Você vai ganhar skin, você vai ganhar ícones especiais, você vai ganhar bônus especiais. Então, não é mais aquela coisa de graça. E pra evitar isso, eles estão colocando esse negócio de você ter que vincular o celular. Outra coisa que eles estão fazendo é, tipo, tirar o interesse da pessoa criar uma conta Smurf, porque a maior parte do pessoal que faz Smurf, com certeza a grande esmagadora maioria vai fazer porque quer testar um campeão diferente, quer jogar de uma maneira diferente, quer fazer coisas diferentes, quer aprender a jogar o jogo de maneiras diferentes que ela não teria coragem de testar na conta original, porque aí ela vai e perde. A Riot lançou o Flex há pouco tempo atrás. O Flex faz o quê? É uma fila que é exatamente igual à fila do Solo Quill, só que é pra pessoas que querem jogar em time, né? Mais de duas pessoas, e também poder estar testando coisas diferentes, né? Porque você pode entrar solo no Flex, você pode estar investindo coisas totalmente diferentes, e é uma fila completamente separada da fila que a gente tem como a fila séria, que é o Solo Quill, né? Então, você não precisa treinar, por exemplo, no Twistery Triline. Muitas pessoas jogavam Twistery Triline pra treinar campeão novo, pra pegar mecânicas diferentes. Agora não, agora o pessoal vai no Flex pra fazer isso. Tanto que, na minha opinião, o Flex, ele é muito bom, certo? Só que ele tem esse problema de você ter partidas que são pouco competitivas, porque muitas vezes eu entro numa partida e eu caio com um jogador que ele não tá empenhado, ele tá querendo testar uma coisa diferente, e isso acaba ferindo, né? A competitividade. Por outro lado, agora, vai ter esse sistema novo de ranqueado, né? Que vai dividir mais ainda o ranqueado. Então, você é diamante de ADC e você resolve jogar de suporte. Então, você vai cair, por exemplo, numa liga inferior, porque você tá jogando, né? Tá começando a fazer, vai fazer uma MD-10, que vai ser bem diferente, inclusive a MD-10, agora a MD-10 vai te dar uma liga de cara. Então, você vai fazer a MD-10 da próxima temporada e você vai cair, por exemplo, no bronze. Então, significa que, tipo, você não vai ficar abaixo daquilo. Digamos que você caiu no bronze em um. Você não tem como cair pro bronze 2 ou cair pro bronze 3. Você vai ficar no bronze pra sempre. Então, você joga as próximas partidas, aí você vai sendo promovido. Digamos que eu ganhei 5 partidas. Então, eu saí do bronze 1 e fui pro ouro. Pode acontecer isso, entendeu? Então, vai ser assim que vai funcionar também a próxima MD-10 pra qualquer coisa. Digamos que eu tô no diamante, aí eu jogo uma partida de suporte. Aí tá, eu, como eu tenho MMR alto, digamos que eu caí no ouro 1, certo? Então, eu não caio abaixo do ouro 1, mas eu vou jogar com pessoas de nível menor também, entendeu? A questão de discussão pra isso é que muitas pessoas estão falando que vai diminuir muito a competitividade, que nem aconteceu com o flex. Como eu dei um exemplo pra você, tem pessoas que entram no flex e não estão se esforçando. Elas estão lá porque elas querem testar uma coisa diferente, porque elas não levam aquilo a sério. Da mesma maneira que as pessoas fazem isso no normal game também. Então, o argumento do ah, normal game não vale nada, normal game é uma porcaria, é o mesmo argumento que muitas pessoas dão o flex é uma porcaria, o flex não vale nada, entendeu? Mas se você for ver, tem muita gente que joga competitivamente também no normal game, porque o normal game também tem MMR e eu, às vezes, eu consigo cair com o jogador profissional no MMR do normal game. Por quê? Porque eu jogo a sério em qualquer lugar que eu tô jogando. Então, eu não jogo só a sério no ranked, eu não jogo só a sério no normal game. Entendeu? Então, isso vai pesar bastante e essas pessoas que vão estar jogando, por exemplo, ah, eu quero testar um suporte aleatório aí. E aí? Você vai jogar no soloqueal e vai cair na partida de outra pessoa que tá jogando com o main dele, entendeu? E Dark, aproveitando aí todo esse gancho dos Smurfs, né? Eu queria pedir pra você mandar um recado pra galera que tá chegando no League of Legends, já deu de cara com isso, porque é muito comum, né? Você tá meio que aprendendo a movimentar o personagem, sua câmera ainda é presa, sendo upas, skills, enfim. O League of Legends é um jogo complicado, um jogo absurdamente competitivo e claro, você vai bater de frente aí com os Smurfs do outro lado, mas olha galera, vocês tão vendo, a Riot tá trabalhando pra minimizar a motivação do pessoal pra fazer a sua conta Smurf, né? Você vai ter uma conta main e você vai ter muito amor por ela. Quando deu entrada no sistema de níveis, eu já percebi isso, por quê? Porque você quer ter um nível legal, você quer mostrar ao pessoal que você tem aquele nível, que você tem aquele emote, então isso já é positivo. Agora vem o modo Clash, vai ter o separamento aqui na S9, né? Do MMR ali, da Solo Q. Então, são várias ferramentas que vai motivando você cada vez mais a ter um apego por uma única conta. Mas, eu sei que a S8 ainda tá correndo e que quem tá começando no LoL já deparou com os Smurfs, sabe o quanto que é frustrante. Então, Dark, você tem alguma mensagem, algum recado pra dar pra essa galera e pra galera continuar firme e seguir o nosso LoLzinho? Ah, Mac, a parte que eu mais posso dizer, assim, tipo, você vai jogar, você tem que botar na sua cabeça que o LoL, ele não é um jogo que foi feito pra você simplesmente cair com a pessoa que tava online naquele momento, né? Pessoas, elas pensam que você entrou numa partida, então pegou qualquer pessoa. Tanto que muitas pessoas não sabem que existe MMR no normal game. Então, acha que é tipo, entrei no normal game e colocou qualquer jogador de qualquer liga, de qualquer situação só porque ele tava online pra jogar comigo, sabe? E isso acontece também quando você cria uma conta nova. Se você tá ganhando partidas o suficiente pra jogar com gente que é Smurf, que é veterano, então sinta-se muito feliz porque você já tá num nível de jogo muito alto. Você tá, por exemplo, o cara, ele é platina e ele tá jogando na conta de nível baixo e ele acabou caindo contra você. Significa que você ganhou partidas pra ser pareado com esse cara. Então significa que você tá muito à frente do seu nível porque a tendência, né, é você jogar com as pessoas de nível baixo e o pessoal de Smurf que tá ganhando muitas partidas, pegando scores muito altos, seja jogado pra cima pra jogar contra outros Smurfs também, né? Excelente. Então tá vendo, galera, também não é tão ruim quando o sistema ele pareia você com pessoas ali que já conhecem um pouco mais o jogo. Por quê? Porque você tá bem encaminhado, você tem um potencial muito grande e como o Dark falou aqui, gente, não é simplesmente aleatório. Você entrou no jogo e o sistema vai te jogar ali contra os primeiros players que apareceram. Até porque vocês veem que tem um tempo de fila, às vezes dois, três, cinco minutos ali ou até mais. Tem que ter calma, você procurar sempre o seu aprendizado. Vai acontecer algumas partidas aí que realmente você vai perceber que tem algum oponente que se destaca, mas eu acredito que a Riot tá de olho nisso e com certeza eles vão trabalhar cada vez mais pra melhorar a nossa experiência em jogo. Afinal de contas, nós somos a força da Riot aí. Você gostaria de dizer mais alguma coisa aí, Dark? Pra concluir esse vídeo? Ah, claro. O Mac aqui é o melhor canal do YouTube. Se inscreva no canal dele também aí. Sei. Opa, é isso aí. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um Café com o Mac. Contamos aí com a participação do Laboratório de Zao. E se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, comente aí. Comenta lá no canal dele também. A gente vai estar trazendo mais Cafés com o Mac. Agora as coisas normalizaram e a gente vai seguindo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aquele seu colega que tá começando League of Legends. Traz ele pra ouvir esse material aí. Vamos dar uma força aí. Vamos manter a nossa comunidade cada vez mais forte. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço. E lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. E aí Tchau, tchau.